Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Contos, assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é o pão da vida. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou, considera errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 6, no versículo 44. Ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está afirmando que ninguém pode vir até ele, se Deus não trouxer essa pessoa a Jesus. Assim, se tu te aproximas de Jesus, é porque Deus te trouxe para aprender de Jesus. Se tu assistes, neste momento, este programa, onde eu transmito os ensinamentos de Jesus, é porque Deus te trouxe para aprender de Jesus. Note, então, que não é por acaso que tu estás assistindo este programa. Tu és muito importante para Deus, teu Pai Celestial que te ama, e Deus quer que tu aprendas de Jesus Cristo, que ele enviou à terra. E, por isso, Deus te trouxe para aprender o que Jesus Cristo tem a ensinar. E, nos versículos, Jesus também afirma que, aqueles que vêm a ele, Jesus os ressuscitará no último dia. Veja as palavras de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 6, nos versículos 44 a 47. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Se tu buscas e vêm ao encontro de Jesus, é porque tu foste ensinado por Deus. Tu ouviste de Deus o aprendizado que te fez buscar e vir ao encontro de Jesus. Jesus afirma que isto não aconteceu porque tu viste a Deus. Porque só aquele que veio de junto do Pai Celestial, que é ele próprio, Jesus, viu a Deus. Mas, mesmo sem tu teres visto a Deus, tu foste ensinado por Deus. Tu ouviste de Deus o aprendizado que te fez buscar e vir ao encontro de Jesus. E, nos versículos, Jesus também afirma que aquele que acredita que ele, Jesus, veio de junto do Pai Celestial, aquele que acredita que ele, Jesus, é o Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Redentor prometido por Deus, aquele que assim crê nele, Jesus Cristo, esse tem a vida eterna. Veja as palavras de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 6, nos versículos 47 a 51. Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Conforme o relato presente, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 16, os filhos de Israel, após serem libertos por Deus de sua escravidão de 430 anos no Egito, os filhos de Israel se alimentaram de maná enviado por Deus no deserto por 40 anos até chegarem a Canaã, a terra prometida. O maná era o pão enviado por Deus para alimentar os filhos de Israel no deserto. Jesus, então, afirma que, enquanto os que comeram o maná no deserto morreram, os que comerem do pão da vida que ele mesmo é, terão vida eterna. Ou seja, os que se alimentarem do pão da vida que é Jesus, terão vida eterna. Jesus que veio do céu, Jesus que veio do seio do Pai Celestial, o Senhor Deus Altíssimo. Assim, os que se alimentarem do pão da vida que é Jesus, não morrerão, mas terão vida eterna. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para ser o pão da vida, para que o que dele comer não morra, não morra, mas tenha vida eterna. Jesus afirma que ele é o pão da vida que desceu do céu, para que os que dele comerem não morram, mas tenham vida eterna. E Jesus também afirma que o pão que ele dará para que o mundo possa ter vida eterna é a sua carne, ou seja, o seu sacrifício para tirar o pecado do mundo que se cumpriria mais tarde com a sua crucificação. Veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 6, nos versículos 51 a 69. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer? Como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isto disseram duro é este discurso quem o pode ouvir? mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos disse-lhes isto vos escandaliza? que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhia vós os doze? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que o havia de entregar, sendo um dos doze. Jesus afirma por parábola que quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não terá vida em si mesmo. Jesus afirma por parábola que aquele que comer a sua carne e beber o seu sangue terá a vida eterna e Jesus o ressuscitará no último dia. Quando Jesus disse que daria a sua carne para que se comesse e o seu sangue para que se bebesse, ele não estava falando literalmente para que se alimentasse de sua carne física e de seu sangue físico, mas sim, Jesus estava falando por parábola como tantas vezes fez. Jesus fala por parábola para que seus ensinamentos fiquem ocultos para aqueles que têm coração duro e não desejariam ouvir a verdade diretamente, para que estes que não querem ver nem ouvir a verdade, continuem sem saber o que significam as palavras de Jesus. Porque, se quisessem de coração ser bons e justos, com humildade e coração contrito, se apresentariam a Jesus e pediriam com amor que se lhes explicasse o significado daquelas palavras. Note que até mesmo muitos dos discípulos de Jesus estranham aquelas palavras onde Jesus afirma que se deve comer a sua carne e beber o seu sangue. Isto ocorrendo porque talvez pensavam que Jesus estava pronunciando algum tipo de loucura onde se deveria se alimentar de sua carne física e de seu sangue físico, ou seja, não perceberam que era uma parábola. Então Jesus lhes afirma que se aquelas palavras os escandalizavam, como eles procederiam se vissem com seus próprios olhos Jesus subir ao céu para voltar para junto de seu Pai Celestial? Então Jesus explica lhes o significado da parábola de se comer a sua carne e de se beber o seu sangue. Jesus lhes explica que a carne física nada é e para nada serve, mas sim o que dá vida ao homem é o seu espírito. E Jesus então também afirma que as palavras que ele diz se referem a espírito e vida, ou seja, as palavras carne e sangue são alegorias para representar as palavras de espírito e vida, ou seja, quem se alimentar das palavras de Jesus alimentará o seu espírito e terá vida eterna. Jesus explicou anteriormente nos versículos que quem se alimentar dele permanecerá nele, Jesus, e Jesus permanecerá nele, e também, assim como ele vive pelo Pai que lhe enviou, quem se alimentar de Jesus viverá por ele. Jesus também afirma que ninguém pode vir a ele se não lhe for concedido pelo Pai Celestial. Por isso, eu te disse no início do programa que se tu assistes este programa sobre Jesus, isto não é por acaso, mas foi porque o Senhor Deus Altíssimo te concedeu que tu te aproximes de Jesus para aprender de Jesus. O Senhor Deus Altíssimo te concedeu que tu te aproximes de Jesus para que tu te alimentes das palavras de Jesus. O Senhor Deus Altíssimo te concedeu que tu te aproximes de Jesus para que tu aprendas os ensinamentos de Jesus, ou seja, o Senhor Deus Altíssimo te concedeu que tu te aproximes de Jesus, para que tu te alimentes das palavras de Jesus, e assim tu aprendas a sabedoria ensinada por Jesus, a fim de que tu possas conquistar a vida eterna. Nos versículos que apresentamos, Jesus afirma que alguns de seus discípulos não acreditavam nele, e ele, Jesus, o sabia desde o princípio. E Jesus diz que alguém não pode vir a ele se não lhe for concedido por Deus. Então, após ouvir isto, muitos de seus discípulos deixaram de seguir a Jesus. Apenas os doze que Jesus escolhera continuaram ao seu lado. E, então, Jesus pergunta aos doze discípulos que ficaram se eles também queriam se retirar. Note que Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas Jesus deixa todos livres para ficarem ou partirem. E, por isso, Jesus pergunta aos seus doze discípulos se eles também queriam deixá-lo. E os doze discípulos, então, escolhem continuar seguindo a Jesus. Da mesma forma, sendo tu um discípulo de Jesus, ao ministrares a palavra de Deus, tu também não deves obrigar ninguém a seguir-te, e nem esperar que alguém esteja disposto a ouvir a palavra de Deus que tu ministrares. Mas deixe livres para que se retirem todos os que rejeitarem a palavra de Deus. E tu mesmo te retires de onde não fores bem recebido e aceito. Então, conforme o relato dos versículos, o apóstolo Pedro, como que tomando a palavra pelos doze apóstolos, Pedro responde a Jesus que eles não teriam a quem seguir, pois Jesus tem a palavra da vida eterna. E Pedro diz que eles já acreditavam e sabiam que ele, Jesus, é o Santo de Deus. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, em São Paulo, Jundiaí e região, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site www.vibemundialfm.com.br. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. É uma joia preciosa. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É Jesus Cristo falando, é para você, preste atenção. É Jesus Cristo falando para você, preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial o programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. www.eine resposta. individuais, pessoa também e as nutri Bassecões e as orientações Jesus te ama muito mais quem é dos Amém. 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 Amém.